Fala galera, tudo bem com vocês? Conosco está ótimo, né? Estamos aqui para mais um podcast do Enuves, iniciando aí a semana, né? Com tudo. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, temos aqui convidados especiais, né? Um você já conhece, né? Que é o senhor Jarrí, nosso coadjuvante aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito bacana, muito importante, não só na igreja, mas em todos os lugares, né? Que é sobre a família. E nós temos aqui um convidado muito especial, que é o pastor Marcos Leitão, que está aqui conosco hoje, para batermos um papo aí bem interessante, descontraído aí sobre família. E antes de mais nada, né? Eu gostaria de apresentar aqui o Jarríde, né? Você já conhece o Jarríde? Jarríde aí tem muita bagagem nas costas, né? E também o pastor Marcos, eu vou ter que ler aqui a ficha dele, né, gente? Porque o cara é bravo, tem muita coisa, tem muita bagagem nas costas, entendeu? Muita experiência de vida. E o pastor Marcos Leitão, ele é teólogo, né? Formado aí pelo Seminário Teológico Batista de São Luís do Maranhão. Nós estamos falando de São Luís do Maranhão para todo o Brasil e mundo. E também ele atua aí no pastoreado, né? Há 29 anos, casado há 37 anos com a irmã Silvinha. Aplausos para a irmã Silvinha. Irmã Silvinha Guerreira. Guerreira. Ele é professor de ensino religioso da Secretaria Municipal de Educação de São Luís há 18 anos também, né? E ele também atua em outras instituições teológicas de São Luís, né? E hoje a gente tá aqui pra batermos um papo interessante, né? Sobre família, que a família a gente sabe, né? Que é um projeto de Deus. É uma instituição que o Senhor criou, né? Pra nós, pra nossa vida, né? Então todo mundo tem uma família. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, né? Sobre algumas coisas como prioridades, né? A importância da família. E trouxemos aqui o pastor Marcos pra conversar um pouquinho com a gente, porque ele também já tem muita bagagem aí nas costas, né? E sabe muito bem falar um pouco sobre isso, né? Todos nós sabemos falar sobre família, né? O que é a família pra mim? A família é importante, né? Então, onde que tá a minha família? Tá em que lugar? Qual a prioridade que eu dou pra minha família, né? Qual a importância que eu dou pra isso? Então nós vamos bater um papo aqui bem interessante, juntamente com o pastor Marcos e também com o Gerald, Jared, Gerald. Vamos lá. Então, agora nós vamos passar a palavra aqui para o pastor Marcos Leitão. E vocês já devem conhecer ele também, que ele é um dos nossos produtores de conteúdo no canal do YouTube aqui, do Inuves. E agora com vocês aqui a palavra, o nosso querido amigo, pastor Marcos Leitão. Você pode, inclusive, resumir essa biografia aí, da maneira que o senhor gosta. É verdade. Depois de uma apresentação dessa biografia, eu quero, em primeiro lugar, dizer que para o pastor Marcos, o maior e o principal título que um pastor, que um homem de Deus pode ter diante de tudo que foi apresentado é o título Servo de Jesus Cristo. Então eu estou aqui, em primeiro lugar, como servo de Jesus Cristo. E ser um pastor, para mim, é um privilégio. É uma graça de Deus. E a nossa temática é uma temática, é um tema de extrema importância, que é a família. Como foi colocado, eu sou casada há 37 anos com a Silvinha. A Silvinha é a mulher mais linda do mundo, mais bela, mais formosa, né? E Deus tem, assim, nos dado esta graça. Então vamos trabalhar sobre família, não é isso? Família, eu posso dizer que é o principal pilar da sociedade. Não é isso? A sociedade precisa, em primeiro lugar, da família. E a família, ela tem sido bombardeada, ela tem sido atacada por todos os meios, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas influências do mundo. E todo cuidado é necessário, todo cuidado é pouco. Porque, infelizmente, em parte, eu posso dizer que a família tem sido degenerada. Então é preciso trabalharmos no resgate da família, no resgate dos valores da família. E a gente vê, a família começa, todo ser humano, quando ele nasce, ele nasce de uma mãe, nasce de um pai, e ele já, o próprio ser humano, no começo da vida, ele já tem uma necessidade da família. É verdade. Desde quando a criança nasce, até que ela se torne um adolescente, um jovem, muita coisa deixa de existir. Aquele cuidado que, outra hora, a mãe, o pai dava, aquele tempo, aquela atenção, aquela dedicação, aquele esforço para que a criança tivesse tudo, do bom, do melhor, ou que tivesse atenção, ou que tivesse um tempo, um lazer, quando chega na adolescência, e por vários fatores, a criança, ela vai para outro rumo, às vezes porque já não tem mais atenção, não tem o tempo do pai, da mãe, e essa proteção, esse vínculo, esse relacionamento familiar deixa de existir. E quando a criança, a antiga criança, agora jovem, está no rumo completamente diferente, com padrão de mentalidade completamente diferente, os pais se veem ali desesperados porque eles não têm mais, entre aspas, controle sobre os seus filhos. Eu estou dizendo, entre aspas, porque não é para o pai e a mãe controlar o filho, mas eles não têm mais poder sobre os filhos. De que o filho, olha, de que o filho obedeça, de que o filho seja, cumpra os princípios da família. Então, os pais, a gente é até acostumado a perceber muito, por exemplo, na nossa igreja, eu sou líder de célula, a Josiane também é líder de célula. Hora ou outra, aparece uma mãe dizendo, olha, vocês têm que ir lá em casa, porque o meu filho não quer mais ir para a igreja, está desobediente, está muito respondendo, está isso, está aquilo, está saindo com pessoas erradas e tudo. E começam a exigir de nós, meros líderes de célula, servos, mas somos servos de Jesus, começam a exigir de nós que a gente conserte algo que certamente começou dentro de casa, dentro da família, problemas que começaram dentro da família. Aí a gente vê a coisa invertendo, né? E aí a família começando, na verdade, já deve ter começado um desajuste muito lá atrás. Como que o senhor enxerga esse tipo de situação? A criança, quando chega na juventude e o pai não tem mais ali esse... É, o que o Jair, na verdade, colocou, ele abordou as fases da vida. A infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta. Então, na experiência que eu tenho vivido, eu percebi que até a década de 80, os pais, vamos botar assim, tinham o governo, o domínio sobre as crianças, sobre os adolescentes e até sobre a juventude, até o casamento. A partir da década de 80, ao meu ver, no meu entendimento, eu percebi que as coisas começaram a mudar. Quer dizer, os pais perderam o domínio, o controle, o governo sobre os filhos. A partir da infância, não é isso? Porque eu pude entender que Deus fez o homem, o ser humano, para ser livre. Mas essa liberdade, ela deve ser conquistada gradativamente, aos poucos. O excesso de liberdade torna-se libertinagem, não é isso? Então, esse governo, essa administração por parte dos pais, e muitos pais, hoje em dia, eu como sendo educador da rede municipal, também percebemos como educadores, que muitos pais estão querendo passar a responsabilidade de criar os filhos, de instruírem os filhos no caminho e no temor do Senhor, não é? Querem passar a responsabilidade da formação do cidadão para a escola e para a igreja. E nem a escola e nem a igreja irão conseguir exercer a função, o papel que é da família. Então, cada um tem que exercer a sua função, para que tenhamos cidadãos, não é isso? Formados, bem equilibrados e que seja uma bênção na sociedade de uma forma em geral. Ótimo, muito bom. Exatamente. Falando sobre essa questão aí de fases, que já a Rígida estava comentando, e o senhor falou que a partir da década de 80 deu uma mudada, mas acredito também que é por conta dos avanços tecnológicos. A tecnologia vem avançando a cada dia e a gente sabe que o jovem, hoje o jovem, o adolescente, desde a criança, ela já nasce praticamente com um aparelho na mão. Então, assim, é muito mais fácil para os pais dar um telefone ali para a criança, para eles se interter, do que conversar ou então brincar, porque não tem mais aquele tempo que tinha antes, né? Porque, como você falou, antes os pais tinham o controle total dos fios, mas a gente sabe que com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, aí eles recebem uma carga muito grande de informações. Hoje nós recebemos uma carga muito grande de informações pelas redes sociais, pela escola, pelo convívio. Então, quando sai, como o Jair Hid falou, né? Ah, quando é um bebê, os pais têm o total controle. Legal. Mas, a partir do momento que ele vai mudando de fases, né? Ele vai tendo outras... Ele vai tendo outras companhias, né? Como se fala. Ele vai tendo outras visões, ele vai tendo... Outras experiências. Outras experiências. Então, nesse meio termo, ele vai aprendendo de tudo um pouco, e aquilo ali vai modificando um pouco a mente dele. E ele vai pensando de outras formas, né? E ali o pai, a mãe, pode não ter total controle. Não tem mais total controle, por quê? Não vai estar no mesmo lugar que os fios, né? O tempo todo, então. Às vezes o fio é uma coisa dentro de casa, mas fora de casa já é outro, na igreja é outro. Então, assim, é um pouco até complicado, né? Essa questão, porque varia muito. Às vezes não é por negligência dos pais, né? Porque, às vezes, os pais são bons pais, né? Mas a gente tem muitos exemplos aí na sociedade, né? De filhos que tiveram bons pais, mas quiseram seguir outros rumos, entendeu? Por questões... Por escolhas, né? Porque nós temos escolhas. Então, eles escolhem outros caminhos. Não porque o pai ou a mãe quis que ele escolhesse. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher o que nós queremos. E, com certeza, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer um mau caminho para o filho, né? E aí, trazendo para a igreja hoje, né? Nós sabemos que é muito importante... A igreja, ela prega muito sobre a família, os valores da família. E é bem interessante que a gente continue nessa pegada, né? De estar ministrando mais ainda para a família, principalmente na sociedade de hoje que nós estamos. Onde os valores estão sendo invertidos, né? Onde o certo é errado e o errado é o certo. Então, trazendo hoje, assim, para dentro da igreja, nós sabemos que muitas pessoas, elas priorizam muitas coisas, né? E, trazendo hoje para dentro da igreja, assim, como que a gente pode estar conciliando família com a igreja, na sua visão? É. Essa é uma questão muito importante, né? Eu tive a experiência... Eu cheguei a trabalhar, eu trabalhava num banco, eu fui funcionário de vários bancos, não é isso? Três instituições bancárias. E, na época, eu fazia o seminário à noite, trabalhava durante o dia, não é isso? Minha esposa também era funcionária. Mas nós não perdemos o controle da família. Então, é importante que haja esse equilíbrio, essa harmonia entre a igreja e a família. Então, não podemos esquecer de darmos assistência aos nossos filhos. É muito importante os pais darem assistência aos filhos. A questão do tempo, não é isso? O esposo, o servo de Deus, o pastor, ele precisa, e os servos de Deus, de um modo em geral, os varões, os homens, precisam darem o tempo necessário, o suficiente, a assistência para a família. A questão do companheirismo, a questão do amor, do respeito mútuo, da fidelidade. Então, eu tenho falado que os quatro pilares de um relacionamento conjugal, de uma família estruturada, tem que ser o respeito, a fidelidade, o amor e, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus. Mas, hoje, a questão do companheirismo, não é isso? Muitas esposas, muitos filhos têm sofrido por falta desse companheirismo, desta presença, do tempo necessário. Então, a programação da família, quem faz é a família, é o esposo e a esposa, de forma conjunta, unidos. Então, eu e a minha esposa, Silvinha, sempre trabalhamos juntos. E, graças a Deus, hoje, nós estamos colhendo os frutos de termos dois filhos casados, e muito bem casados, unidos no Senhor Jesus Cristo. Temos o privilégio, hoje, de termos uma netinha, a Julie, de nove anos. Então, isso tudo foi fruto de regar a família, de adubar a família, com o amor, com o respeito, com a fidelidade mútua, com a oração, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Maravilha. E, pastor, assim, outra dúvida, já tomando até como continuidade nessa pergunta que a Josi fez. Sobre como conciliar, né? Ela perguntou algo como conciliar a família com a igreja. Até que ponto a gente pode priorizar a igreja, o trabalho de Deus, a nossa missão como cristão, e, de modo que isso não afete a comunhão da minha família. E, claro que assim, eu também acredito que existam, né? O senhor pode nos corrigir, situações diferentes. Por exemplo, há o solteiro, jovem, adolescente, que não tem compromisso com ninguém, absolutamente ninguém, então ele tem o seu tempo todo, a sua disponibilidade para entregar ao senhor o seu tempo. Correto, positivo. Já quem é casado, tem uma família, tem filhos, ele já não pode agir de maneira irresponsável com a sua família. Por exemplo, eu pegar e passar três noites direto fazendo algum serviço na igreja lá, quatro noites direto e sem alinhar com minha esposa, e de repente isso está desagradando a minha esposa, e pego, passo mais cinco dias, e pego aí, emendo mais uma semana de trabalho meu, secular, e não estou mais dando tempo para passeio, não estou mais dando tempo em família, tomando café junto, almoçando junto, e isso, até que ponto eu posso dizer assim, olha, eu estou dando meu tempo para o senhor, trabalhando para o senhor, e tu tem que entender, mulher, porque eu estou trabalhando para Deus. Só que, ao mesmo tempo, o senhor entendeu, eu estou prejudicando, estou atrapalhando a minha relação familiar. Então, nos ajude nessa questão, o que o senhor tem a dizer? Essa é uma questão, essa questão já vem de longas datas, longo período. Qual é a prioridade? Então, muitos teólogos, muitos pastores, muitos sociólogos, muitas pessoas têm questionado, qual é a prioridade? Primeiro lugar, é Deus, a igreja e depois a família? Ou é Deus, a família e depois a igreja? Então, do meu ponto de vista, eu tenho percebido que muitas pessoas pensam, imaginam, claro, que em primeiro lugar tem que estar Deus, tem que estar o Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, em segundo lugar, é a igreja ou a família? Então, muitos pensam que é a igreja. Muitos defendem, muitos creem, acreditam que depois de Deus é a igreja para depois ser a família. E outros defendem, creem que depois de Deus é a família para depois ser a igreja. Mas o importante é nós verificarmos a luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, já um apóstolo, um homem experiente, maduro, exortou, admoestou o jovem pastor Timóteo, não é isso? Sobre essas questões da administração da família, da administração da igreja. E ele, então, escreveu lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, que aquele que almeja, aquele que deseja, o episcopado, aquele que deseja ser pastor, bispo, um servo, e mesmo, isso aí serve para todos os servos de Deus, que deve governar bem a sua própria casa. Quem governa bem a sua própria casa, tendo em seus filhos, em sujeição. E no versículo 5, então, ele vai e diz, em 1 Timóteo 3, versículo 5, Porque se alguém não sabe governar, administrar bem a sua casa, a sua família, como terá cuidado da igreja de Deus? Como irá zelar, cuidar, trabalhar para a igreja de Deus ou pela igreja de Deus? Então, quem não administra bem a sua casa, quem não governa bem a sua casa, não está apto para exercer liderança na igreja. Deus colocou o homem para ser o cabeça da mulher, o líder da família. Eu tenho dito que, se o homem não exercer o seu papel, a sua função como líder, outro irá exercer. Então, ele vai e diz que quem não administra bem, da mesma sorte, ele fala que os diáconos também devem administrar bem a sua casa, a sua família. Muito bem, muito bem. Aí já trouxe na palavra, não é, Josi? Trouxe na palavra. É o que eu também acredito. Eu também acredito que Deus em primeiro lugar, a minha família e a minha missão. Exatamente. A igreja. Isso. E uma coisa interessante, porque... Aí rapidinho, só te cortando. É, se eu quisesse viver só para a missão, eu não teria me casado. É. Não teria tido filho. Porque é uma responsabilidade que eu... que eu trouxe para mim. Se eu disse, eu vou me casar e eu quero ter filho, eu tenho que assumir essa responsabilidade para o resto da minha vida. Então, eu tenho que conciliar com a minha missão. Senão, eu diria, não, senhor, eu não quero me casar, não quero ter filho, porque eu vou viver só para a missão, 100% para a tua obra. Aí seria outra realidade, correto, pastor? É. Há também, que eu entendi a colocação do Jarrid, há situações em que as atividades podem acontecer, situações em que as atividades da igreja coincidam com a da família. E aí, o que fazer diante dessa situação? Eu acho que essa é a questão que o Jarrid colocou a princípio maior. Como conciliar? Não é isso? Vamos supor, eu vou usar aqui um exemplo drástico, não é isso? Um exemplo forte. Vamos supor que o pastor ou o irmão da igreja fez um programa com a família. E esse pastor recebeu a notícia de que alguém faleceu. Ou ele tem uma atividade no dia seguinte, na hora do velório, na hora do enterro, com a família já programada há um mês, inadiável. Como conciliar? Então, por isso, é mistério, é necessário que o pastor não trabalhe sozinho. Não é isso? Nós precisamos trabalharmos em equipe, porque existem situações como esta que o pastor está colocando. E aí é necessário, no momento de uma decisão difícil, o esposo conversar com a esposa. Não é isso? E ambos chegarem em harmonia, no entendimento, de paz, de entendimento. Não é isso? Porque o nosso Deus, Deus é o Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. Exatamente. Às vezes, a situação, o pastor, no caso, tendo uma equipe pastoral e surgindo imprevisto, ele vai encaminhar, direcionar, um pastor auxiliar, uma outra pessoa. Isso ajuda até ele não ficar um trabalho exaustivo para ele. 100% das demandas pastorais ficar só com uma pessoa, acaba sendo muito exaustivo. Verdade. Porque aí entra a questão, tanto do pastor como do servo de Deus, de um modo em geral, da administração. Existe a questão da administração eclesiástica, da administração da igreja, que cabe ao pastor. Mas tem a questão da administração da família. Que cabe ao esposo e à esposa. Então, administrar é um dom que Deus concede. E administrar requer sabedoria, requer bom senso. Não é isso? Eu quero até aproveitar, antes de passar aqui para a Josi, eu acabei cortando a fala dela, mas eu acho que tem um encaixe, até com a afirmação que eu fiz, e aí a gente tem que responder agora. O pastor vai ajudar a gente. Eu disse que se eu quisesse viver só para o ministério, eu não me casava e não tinha filhos. Mas a gente sabe que a maioria de quem assiste a gente aqui no canal são pastores, são líderes de ministério, são pessoas que estão vivendo ali para o ministério. E a maioria até integralmente, não tem trabalho secular, vive do ministério. O seu sustento vem do ministério. Mas tem as suas famílias. A fala que eu quis dizer não foi dizendo se for para ser pastor, não pode ter família. Não foi essa. Mas é de, se eu não quero cuidar de uma família, eu não teria uma família. Agora, o pastor, o casal de pastores, a família do pastor, ele tem a sua família, mas ele tem uma igreja para assumir. E a gente sabe que hoje, a maioria das igrejas, a maioria só tem um pastor. Muitas igrejas ainda não têm uma equipe de pastores que pode fazer esse revezamento. Tem pastores que, inclusive, não tiram nem férias. vivem o ano inteiro trabalhando por vários anos na igreja, dando o seu tempo, dando o seu esforço físico, seu esforço mental, seu esforço emocional, para que a igreja continue a crescer, para que as pessoas continuem firmes, ele dando ali a sua dedicação. Mas, e esses pastores, como que eles podem, como que eles, qual seria a melhor maneira deles conciliar seu ministério com a família? Que eles tenham a família em casa. Eu tive a oportunidade, e uma vez um colega de ministério chegou para mim e disse, pastor Marcos, eu estou há 17 anos sem tirar férias. Eu estou pastoreando a igreja e eu estou há 17 anos sem tirar férias. Ele achou que estivesse dizendo uma grande coisa para mim. Como se fosse bom, né? Ele falou com alegria. E eu disse, olha, você está prejudicando, primeiro lugar, você está prejudicando a sua família. Você está prejudicando a si mesmo. Você está prejudicando o seu próprio ministério. As férias pastorais, é recomendado. Todo trabalhador é digno, merece um repouso, repouso semanal e o repouso anual, que são as férias. E a igreja, se a igreja não sentir falta do pastor, tem algo de errado. Então o pastor precisa tirar as suas férias, assim como todo trabalhador, todo líder de célula, todo líder de igreja. Eu, como pastor, todas as semanas, eu passeio com a Silvinha. É preciso ir para o shopping, é preciso ir para a litorânea, é preciso viajar. O jantar. Jantar. Quem faz a programação da família é o pastor. Se você tem poucos recursos, você vai tomar uma água de coco. Fazer um passeio no final da tarde, uma caminhada. Você faz um passeio, uma caminhada. Assistir um filme. Na orla marítima, assistir um filme. Se você tem poucos recursos de ir ao shopping, você vai olhar vitrinho com a sua esposa. Não é isso? E aí de lá, lá pode rolar um cafezinho. Mas se você tem condições, não é isso? Você vai num restaurante de primeira categoria, não é isso? Você vai num coco bambu, você vai num cabana do sol. Então, quem faz a programação é a família. Então, eu e a família, a esposa e os filhos, nós sempre saímos, não é isso? Teve ocasião que eu cheguei a chegar em casa com os meus filhos, o Sandro, a Aline, de sete e de quatro anos, duas, três horas da madrugada. E eu ter que carregá-los, tirá-los do carro e colocá-los na cama. Então, às vezes a gente sai, você pode sair duas, três horas da igreja, de uma vigília e até cinco, seis horas da manhã, mas você também pode sair com a sua família e chegar três, quatro horas da manhã curtindo com a família. Pra aproveitar um feriadão, às vezes até fazer uma viagem, uma viagem curta. Exatamente. Às vezes até pro interior, próximo ali. Eu e a família, nós temos muito hábito de viajarmos pra Fortaleza, pra Recife, não é isso? E agora mesmo, graças a Deus, eu e a Silvinha já estamos de viagem marcada para a Goiânia aqui nas nossas férias em julho. Então, lembrando que se tivermos famílias fortes, famílias relevantes, nós vamos ter uma igreja forte, nós vamos ter uma sociedade forte. porque a igreja e a sociedade, elas são reflexos da família. Se a família não vai bem, nem a igreja e nem a sociedade poderão ir bem. mas se a igreja vai, a família vai bem, se nós temos famílias solidificadas, alicerçadas na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, na oração, nós vamos ter igrejas fortes, igrejas relevantes, igrejas impactantes, igrejas que irão fazer diferença, e nós vamos ter também uma sociedade forte. E a base da sociedade é a família. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. É bem interessante, né? Avançamos muito aqui, galera. Então, essa questão aí, tudo que o pastor falou, tempo de qualidade que nós precisamos ter. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, mas ele foi chamado para ser pastor, ele tem que descer o ministério e tal, mas a gente sabe que nós somos seres humanos, né? Então, o ser humano, ele tem as necessidades físicas dele, né? Do cansaço, então, precisa repousar assim, precisa repousar a mente, então, é necessário isso, é necessário esse tempo de qualidade, essa vida social, porque não adianta só trabalho e igreja, trabalho e igreja, trabalho e igreja, e você não ter um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com seus familiares, entendeu? Porque se deixar passar, por exemplo, hoje, já a gente tem um bebê, né? Se ele não tiver esse tempo de qualidade com a esposa dele, com o filho dele, vai chegar um dia que ele não vai nem perceber e o neném já vai estar o quê? Adolescente. Aí ele não curtiu as fases da criança juntamente com a sua esposa, então, isso é muito interessante, porque você precisa colecionar memórias, né? Com a família, para quando você tiver adulto, você ter boas lembranças e isso servir no seu caráter futuro, Isso é uma base para o filho também. Exatamente. Para o casal, mas também é uma base para o filho. Principalmente para o filho, porque ele vai crescer e ele vai dizer assim, nossa, como é bom estar em família, como é bom voltar para casa, porque, cara, quantas pessoas não têm o desejo de voltar para casa porque a confusão é generalizada dentro de casa. Às vezes, a pessoa prefere ficar o tempo todo na rua do que ter o prazer de voltar para casa. E não há nada melhor do que você estar no lugar e você ter prazer de dizer assim, eu vou para casa, porque quando eu chegar em casa eu vou ter pessoas para conversar, eu vou ter tempo de qualidade com a minha família, eu vou poder assistir, eu vou poder conversar sobre o meu dia, entendeu? Eu tenho uma experiência muito bacana com as minhas irmãs porque assim, quando a gente passa o dia todo fora, trabalhando, quando a gente chega em casa, a gente começa a conversar sobre o nosso dia, e é bem interessante porque fica uma coisa descontraída, a gente sorri, aí às vezes até durmo e elas continuam falando, porque tem uma que fala muito. Então assim, é interessante você viver esses momentos com a sua família e a gente nunca vai deixar Deus porque o nosso relacionamento com Deus, ele é diferente, entendeu? Porque quando a gente fala Deus, família, igreja, Deus é o nosso relacionamento pessoal, é eu e Deus, é o meu momento com Deus, é eu tirar o meu momento para meditar na palavra de Deus, para conversar com Deus, para ter a minha intimidade com o Senhor. E quando a gente fala de igreja, a gente fala sobre os nossos trabalhos na igreja, o congregar, que é importante e também aquilo que a gente exerce, as nossas funções ministeriais dentro da igreja, mas o meu relacionamento com Deus, ele vem em primeiro lugar e aí depois vem a minha família que eu tenho que priorizar porque como o próprio pastor falou, se eu não administrar bem a minha casa, como é que eu vou administrar as coisas de Deus? Como é que eu vou ser um bom líder de célula? Como é que eu vou trabalhar com as pessoas e solucionar problemas de pessoas dentro da igreja? Porque o pastor, todos os dias ele está solucionando problemas, ele está sendo bombardeado de cargas e a gente sabe que o pastor não é uma esponja para ficar todo o tempo só enchendo, precisa espremer. E esse espremer é esse tempo de qualidade que ele tem que ter com a família, ele tem que tirar um tempo para ele também, porque é necessário isso. É verdade. Eu tive uma experiência de uma aluna noturna, do turno noturno, que ela estava assistindo às aulas e um dia na semana ela faltava. Toda quarta-feira ela faltava. E eu perguntei para ela o que está acontecendo. Ela disse, não, pastor, porque o pastor da minha igreja disse que tem o trabalho da igreja e tudo mais e ela estava fazendo o ensino fundamental. E eu como pastor chamei ela como professor em primeiro lugar, o professor dela, mas também como pastor chamei, conversei e disse, olha, isso aí está errado, essa forma está errada. Você tem que chegar para o seu pastor e dizer, pastor, o senhor pode contar comigo nos sábados e nos domingos, mas de segunda à sexta à noite eu estou fazendo o meu curso fundamental a educação de jovens e adultos. Então, seja sincero com o seu pastor. O seu pastor vai poder contar com você aos sábados, aos domingos, mas continue os seus estudos, continue a sua formação, não é isso? Porque não é por aí, o caminho não é por aí. Deus não vai se agradar desta atitude que você está fazendo. Então, seja franca com o seu pastor, conclua os seus estudos, porque isso aí vai ser o seu futuro, a sua formação, o sustento da sua família e o caminho é por aí. Certo, maravilha. Pastor, assim, o nosso tema, o nosso tema desse episódio é sobre família, é sobre prioridades, é que o pastor acabou de dar o exemplo sobre uma jovem aluna dele que ela estava sendo recomendada a não faltar o culto e faltar a sua escola, a sua aula de toda quarta-feira. Inclusive, a gente vai ter um outro episódio aqui, vai sair já já também, que é sobre voluntariado. Nós vamos gravar ele com um entrevistado especial também que vocês já conhecem, mas eu não vou dar muito spoiler, né? Sobre voluntariado e tem a ver também com essa questão que o pastor falou. Mas voltando para o nosso tema família, pastor Marcos Leitão, quais as consequências de uma pessoa, um ministro, um servo do senhor que não coloca a sua família no lugar que ela deveria estar? Não valoriza. as suas prioridades que não valoriza? Olha, as consequências são as mais diversas, são as mais variadas. E consequências drásticas da não valorização da família. E nós estamos vivendo isto. Nos nossos dias de hoje, a família não tem recebido o valor devido, a atenção devida. e isto tem causado problemas de um modo em geral, nos filhos, na esposa e no esposo. Todos são prejudicados. Todos acabam sendo lesados. Não é isso? Então, eu estive analisando as mais variadas consequências ou sequelas. Existem sequelas de ordem física. quando o esposo não dá o valor à atenção devida à esposa. Eu até me emociono. Não é isso? Quando o esposo não dá o valor devido aos filhos. E quando a esposa não dá o valor devido ao esposo e aos filhos. E quando os filhos não valorizam os pais, as consequências são drásticas. É o que nós estamos presenciando e vivendo na mídia. Pais contra filhos, filhos contra pais, desuniões, contendas. Então, existem consequências no aspecto físico. Eu vou citar algumas dessas consequências. Enfermidades, doenças como doenças dermatológicas na pele, doenças gastrointestinais. Não é isso? Por quê? Porque a família não tem sido valorizada e as pessoas, os membros da família estão contraindo gastrite, úlceras, o medo, o temor, a timidez, o pânico. Hoje, eu estou lidando e trabalho na rede municipal, como foi falado, e tenho muitos alunos que enfrentam esses mais variados problemas. Adolescentes, pré-adolescentes e jovens com timidez. Isso é lamentável. eu falo com muito pesar, com muita tristeza. Mas uma outra consequência da não valorização da família são as doenças psicossomáticas ou doenças emocionais, como a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, o desequilíbrio emocional, filhos frustrados, decepcionados, com traumas. Com traumas. E acontece, às vezes, a não valorização da família por parte dos pais. Às vezes, o que ocorre? Que tem filhos e até filhos de pastores que querem saber de tudo, menos de igreja, menos do evangelho. Eu tenho amigos que estão vivendo isso. e falo não com alegria, mas com pesar, com tristeza. Porque faltou a presença do pai na família. Faltou a presença da esposa na família. Faltou assistência, atenção, presença, amor, carinho. Não é isso? E, graças a Deus, Deus concedeu essa sabedoria, esse discernimento à minha esposa, Silvinha, e para mim, de não esquecermos os nossos filhos, de encontrarmos este ponto de equilíbrio. Aqui em São Luís, nós plantamos duas igrejas. A Igreja Batista, Aliança Eterna, e a Igreja Batista, Fonte de Vida. Pastorei junto com a minha esposa e muitas outras igrejas aqui em São Luís. E eu posso dizer que nós ganhamos para honra e glória do Senhor Jesus Cristo muitas vidas para Jesus. Mas eu consegui, junto com a Silvinha, ganhar os nossos filhos para Jesus. Nós conseguimos ganhar a família para Jesus. É importante ganhar muitas pessoas para Jesus, mas você não pode esquecer de ganhar É o seu principal ministério, a família? A família é o seu principal ministério? É o principal ministério. Como eu falei, a primeira instituição que Deus criou foi a família. Não é isso? E Jesus Cristo edificou a igreja. Então, é importante esse equilíbrio, essa sabedoria. Se, por um lado, a primeira instituição que Deus criou não foi a igreja, foi a família... Então, isso é até histórico também, né? Histórico também. A prioridade. Exatamente. Por outro lado, Jesus edificou a igreja. Então, essas questões são muito importantes. Nós temos visto muitos filhos revoltados em relação à igreja, em relação à fé em Jesus. Não é isso? Então, é preciso todo o cuidado, todo o zelo no que tange a questão da atenção, da assistência à família. Certo. Essa questão aí que o pastor falou é bem interessante porque muitos filhos às vezes se revoltam, né? E acabam fazendo coisas para chamar a atenção dos pais, né? Como ele falou, né? Que tem pastores que não têm os filhos na igreja, né? E por falta dessa assistência lá no passado, na base, de quando é um bebezinho, ali é a base onde você vai estar ali alimentando e nutrindo para quando crescer a criança dê o fruto necessário. Mas muitas vezes pela falta da assistência, pela falta de amor, do diálogo, do companheirismo ali entre família, do relacionamento família e dentro de casa, né? Essas crianças quando elas crescem elas querem chamar a atenção de alguma forma. Então, a forma que elas fazem para chamar a atenção muitas vezes é se rebelando contra os pais, né? Fazendo coisas assim exorbitantes para chamar a atenção ah, não vai para a igreja ou faz uma coisa assim mirabolante, né? Mas tudo isso são consequências do lado passado, né? Lá do princípio que não foi regado como deveria ser. Verdade. Correto. É verdade, né? Eu quero também fazer algumas outras colocações que um pastor, um ministro, ele pode até se aposentar estando em vida da igreja. Mas um pastor, um homem de Deus jamais vai se aposentar da família. Jamais vai se aposentar da esposa e dos filhos. Não é isso? O casamento à luz da palavra de Deus só deve ser dissolvido com a morte de um dos cônjuges, salvo em caso de infidelidade de adultério da parte de um dos dois. Então, o posicionamento do pastor Marcos e que eu vejo que é a luz das sagradas escrituras é que um casamento só deve findar, só deve se dissolver com a morte e o falecimento de um dos cônjuges. O divórcio só é permitido no caso de infidelidade da parte de um dos cônjuges. Mas o nosso posicionamento é o que Deus uniu permaneça até o fim. O que Deus uniu não separe o homem. Não é isso? E quando Jesus diz isso, ele disse Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. Mas no princípio não era assim. Quer dizer, de Adão até Moisés até a lei o casamento era indissolúvel. A partir da lei foi permitido o divórcio em caso de infidelidade. Então, Deus quer que seja como no princípio. Então, inclusive, Josi, já é até uma sugestão de episódio para a gente fazer depois. Divórcio. Deus aprova ou recusa? Isso é tema para o próximo podcast. Isso aí é assunto que a gente pode até trazer outro convidado aqui junto com o pastor Marcos para, de repente, colocar as ideias aqui. Mas é um assunto muito bom e necessário. necessário porque nós estamos aqui falando para pastores e muitas vezes os pastores não sabem exatamente como lidar com uma situação dessa. Então, acredito que é uma ajuda ainda. é, mas é isso pessoal, é, eu quero lembrar vocês que a plataforma Inuvis é uma plataforma de gestão e comunicação para igrejas, né Josi? O que a plataforma Inuvis pode proporcionar para pastores, líderes de ministérios? Nossa, uma gama de novidades. Sim. Então, o Inuvis, gente, ele veio aí, né, para revolucionar no campo digital aí para a organização da sua igreja. Então, se você aí ainda trabalha com uma pia de papel anotando um monte de, não sabe a quantidade de membros que tem, não sabe o comando financeiro, ah, eu não sei quanto é que eu tenho no caixa. Então, assim, calma, vai dar tudo certo. Tem um aplicativo Inuvis que você pode cadastrar gratuitamente aí a sua igreja, começar a fazer todos os testes, colocar ali todos os membros, criar formulários de inscrição, cadastrar ali grupos de célula, entendeu? O financeiro para ter ali todo o controle do que entra, do que sai. Então, é uma plataforma completa aí para você. Isso. Tanto web quanto aplicativo, entendeu? Se você também deseja fazer um aplicativo personalizado com a cara da sua igreja, com a logo da sua igreja, nós também fazemos. Então, entre em contato com a nossa equipe de suporte, nós temos uma equipe altamente preparada, capacitada para atender todos vocês, entendeu? Então, pode entrar em contato, nós vamos deixar os números aqui na descrição do nosso podcast. E aí, você pode estar entrando em contato, aproveitando, pode acessar logo o nosso site aí, enuvis.com, já cadastrado, dá uma olhada, entendeu? Em como que funciona aí. Ah, um outro detalhe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro, entendeu? De todas as novidades, porque nós começamos assim com o pé direito agora, esse ano de 2023, e vem muita coisa por aí. Então, para você não ficar de fora, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, comenta. Ativa o sininho para receber aí os próximos episódios, as próximas gravações. E deixe sua sugestão também, o que você achou do nosso episódio de hoje, o que você gostaria de ver por aqui, né? No nosso podcast, ou então nos nossos outros vídeos, porque nós temos aí muitos vídeos no nosso canal, você pode maratonar aí, né? Final de semana aí, tira para maratonar aí os vídeos. E é isso, gente. Hoje o tema foi muito bacana, muito importante, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E possam também refletir como que está hoje a vida de vocês, né? Com a família, qual o tempo que vocês têm dedicado para a família de vocês. Então, tenham tempo de qualidade com a família, coleçando momentos, né? Coleçando histórias, entendeu? Então, vivam de forma que agrade também ao Senhor, né? Porque estar em família é agradar ao Senhor, né? E é isso. Amém. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua audiência. Queremos agradecer aqui ao pastor Marcos Leitão e com ele, dar a palavra final para a gente encerrar esse episódio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da minha vida. O Senhor Jesus Cristo é a razão da minha família, não é isso? E agradecer aqui ao Jarrid, não é isso? Aos amigos, né? Eu estou à disposição. E como o pastor colocou, ele está aqui como um servo de Deus, maior título, maior privilégio, a maior graça, você precisando, conte conosco. Um abraço fraternal em Cristo Jesus a todos. E que o Senhor nosso Deus abençoe as famílias do Brasil e do mundo. Amém. Famílias fortes, famílias baseadas, fundamentadas na palavra de Deus, na oração, em Cristo Jesus. famílias onde haja respeito, fidelidade, amor e Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Ok.